Cleber, eu tenho um Border Collie e eu canso de falar não pra ele, ele não me respeita, ele não tem medo de mim, não me obedece. Por que que isso acontece com o meu cachorro? Eu vejo tanto o Border Collie educado por aí. Beleza, e aqui é o Cleber, adestrador pai da Wenge. Esse vídeo aqui é pra falar sobre dois treinos específicos que não funcionam com o Border Collie ou que tendem a não funcionar, principalmente se a rotina não tá em dia. Então já fica esse adendo aqui, a rotina precisa estar em dia. Quer você queira, quer não. Se você tem um cachorro, um Border Collie, um SRD ou qualquer outro cachorro, a rotina precisa estar em dia. Mas com o Border Collie, mesmo a rotina estando em dia, esses dois treinos que eu vou te falar aqui podem não surtir o efeito que você espera. E não, eu não estou falando de dizer não pro seu cachorro, porque isso não funciona com nenhum cachorro, a não ser que seu cachorro se sinta punido. E eu acho que você não quer que seu cachorro se sinta punido, né? Bom, cara, na verdade esses dois treinos, eu vou falar de três, né, inclusive do porquê que o não não funciona, mas esses dois treinos, eles não funcionam de modo geral com a maioria dos cães. Só que eu trouxe mais o Border Collie. É, que dá audiência pro canal, né, Cleber? Então, obviamente, pessoas querem saber muito sobre Border Collie, e eu treino muito Border Collie, e as pessoas me procuram porque tem Border Collie, então eu fico entendendo cada vez mais de Border Collie, e aí eu falo com cada vez mais propriedade sobre Border Collie. Então sim e não, né? Mas, cara, Border Collie porque é um cachorro que tende a mostrar muito mais reação a esses dois treinos, reação negativa a essas duas tentativas de treino, tá? Que o pessoal usa por aí, inclusive tutores que não sabem disso. Mas agora você vai saber, então já dá um joinha aí, como forma de agradecer por eu estar aqui gravando esse vídeo pra você. As pessoas não sabem, tentam fazer e não entendem por que que não funciona. Eu vou te explicar quais são, por que que não funciona. Mas vamos primeiro falar do não, cara. O cachorro fez qualquer coisa pra você que é inadequada, qualquer coisa que pra você é inadequada. Você vai e fala... Ainda que seu cachorro entenda ou não, e ele suspenda a ação temporariamente, eu queria te dar uma notícia aqui. O que seu cachorro tá fazendo é o que qualquer mamífero vivo faz. Ele está testando os limites. E a cada vez que ele vai e dá uma mordidinha na cadeira, no pé da mesa, por exemplo, você fala... Não! Ele para. Ele entende. Não posso fazer isso. Ficou bravo lá comigo. Ficar bravo comigo me gera uma angústia. Ficar angustiado não é bom pra mim. Então é melhor eu parar pra que talvez eu parem de falar não pra mim. Aí no dia seguinte ele tá nervoso. Daqui a meia hora ele tá nervoso, com dor de dente, o que quer que seja. Ele vai e volta a morder a cadeira. Ele ouve um outro não. E aí como você assistiu o vídeo do treinador da punição falando que seu não tem que ser bem firme, que assim o cachorro entende, você vai falando um não cada vez mais firme. E o problema de você falar um não cada vez mais firme é que chega uma hora que não faz a menor diferença pro cachorro. Então o cachorro mamífero, né? Tá testando o limite sem saber que tá testando. Não é como se ele parasse um dia e falasse... Hum, hoje eu vou pegar pra Cristo, mano. Hoje eu vou testar até o último. Não é isso, né? Ele não para pra fazer essa linha de raciocínio. Ele só é um cachorro, sendo cachorro mamífero, testa limite e é assim que funciona, tá? Então o problema de você ficar falando não cada vez mais firme é que não passa disso. E uma hora o seu cachorro vai entender que... Ah, causa uma aversão, mas mano, quer saber? Eu tô com muito mais dor de dente do que esse cara aí me falando não toda hora. Então, meu, eu vou morder um negócio aqui que se dane. Se tivesse uma linha de raciocínio seria essa, né? Eu tento traduzir aqui o que o cachorro pensa, né? Eu acho que facilita a tua vida. Então é por isso, um dos motivos pelo qual o cachorro não atende e não respeita ou não é porque ele já testou todos os limites e sabe que não traz nenhuma consequência mais grave do que você ficar pistola. E você pistola, ele já meio que se acostumou, então que se dane. Agora sim, os dois treinos, né? O primeiro treino que não funciona, meu, com praticamente nenhum cachorro e com certeza não funciona com border collie é o treino do puxão de guia. Qual o treino de puxão de guia, cara? É aquele, do puxão de guia, tá? E nem puxão de guia de pescoço, nem puxão de guia de easy walking, nem puxão de guia de coleira peitoral normal, vira e mexe. Se o cachorro que tem uma sensibilidade experimenta o mundo com mais intensidade, vídeo nos cards, editor, por favor, não esqueça, você vive esquecendo. O cachorro experimenta o mundo com a certa sensibilidade que é mais exagerada, digamos assim, entre asso, uma sensibilidade mais alta em relação aos estímulos banais, ele portanto tem mais energia, que é decorrente de uma cascata de hormônios, que é decorrente de uma série de processos fisiológicos que geram energia nas células, portanto combustível, ATP, né? Pra produzir comportamento. Então ele tende a puxar cada vez mais a guia e principalmente se for o puxão de guia chega uma hora que acontece o mesmo efeito do não. Bom, tanto faz. Já me acostumei com isso. Deve ser assim que passeia. Isso gera o quadro de desamparo aprendido. De tanto andar com a pressão de guia no pescoço, o cachorro erra toda hora, né? Afinal ele tá aprendendo a andar. Ele se acostuma de pequenininho que puxar no passeio é o que faz ele passear. Então o treino do puxão de guia não funciona com border collie. Tem que fazer treino de consciência corporal associado à utilização de colher e guia. Isso é bem importante. Isso é ensino no curso Melhor Tutor do Mundo. Clica lá pontualmente, pega o exercício de treino, vou lá comentar ponto por ponto. Bem interessante pra você que quer educar o seu cachorro com um reforçador positivo e sabendo o que você tá fazendo e o que você precisa fazer. Tá? Link na descrição pra você participar do workshop ao vivo e ver se isso faz sentido pra você. E aí já deixa aí nos comentários. Já tentou usar a técnica do puxão de guia? Deve tá frustrado, né? Deve não ter funcionado. A não ser que você seja o cara que falou Cleber, você não entende de nada. Eu uso prong collar. Coleira de garfo. Eu vi o vídeo do Fulano, não vou falar quem é. Você não entende nada de treino de cachorro. O meu border collie eu usei prong collar. Aí, amigo. Pô, bicho. Sinceramente, né? Você tá torturando o cachorro, amigo. É melhor ele te obedecer mesmo, né? Ele não tem muitas opções na vida. Mas se você tem tempo puxão de guia e você sabe que não deu certo, comenta aí. Vamos trocar ideia a respeito disso, né? Fala aí. Divide a tua experiência com a galera aí pra outras pessoas também. Fala, pô, realmente. A galera tá falando, então deve funcionar. Agora, outro treino que é bem interessante e funciona pra maioria dos cães, na maioria dos casos, mas que tende a não funcionar pro border collie, exceto se ele tiver uma rotina muito, muito saudável e isso for feito muito gradativamente, de maneira muito pontual e controlada, testada ali pra ver a reação desse cachorro, é o treino do marcador negativo, que deveria ser o não, né? Você fala o não e fica falando o não e falando cada vez mais firme e o seu cachorro aprende a te desrespeitar, digamos assim, né? O marcador negativo deveria ser o não, mas só que o marcador negativo ele é mais do que o não. O marcador negativo ele é um sinal de alerta pra que o seu cachorro interrompa uma ação antes dela acontecer ou antes dela trazer a consequência pretendida por ele, sendo que você já percebeu que essa consequência é inadequada. Vamos traduzir essa parada aqui. Eu tô fazendo um treino, por exemplo, de andar sem guia com o meu cachorro, com o meu border collie. Tô treinando o border collie do meu cliente, já que o Kleber não tem border collie, então não pode falar de border collie, mas eu treino o cachorro do cliente pra andar sem guia, né? É o que o tutor quer, eu explico o pode e o que não pode, explico que estamos construindo o processo de aprendizado pra andar sem guia. Aí eu tô vendo ele levantando a orelhinha no momento que ele olhou pra um outro cachorro do outro lado da rua. Qual é o marcador negativo? AA. Pra quê? Se eu fizer um AA, é um som diferente do que ele tá habituado. Esse som diferente, cérebro de mamífero, tende a prestar atenção nas coisas que são diferentes, informações novas, até pra averiguar se aquilo é uma recompensa ou uma ameaça. Quando ele para e presta atenção em mim, eu fiz AA, ele parou de olhar pro cachorro, olhou pra mim, eu recompenso ele perto de mim, coloco a guia e salvo ele da situação catastrófica que ele ia se envolver. Atravessar a rua, com o carro vindo pra interagir com outro cachorro. O cachorro não para pra fazer conta. Ah, tá vindo o carro. Se eu atravessar a 15 km por hora, aquele carro aí tá vindo às 13, eu acho que dá pra... Deixa eu ver, mas a rotações formam aqui e tal. Velocidade versus força, igual, eixo gravitacional. Não é, não vai fazer, tá ligado? Então, o marcador negativo é esse sinal de alerta, que pode ser um AA, pode ser um... Eu faço muitas vocalizações pra chamar a atenção do cachorro, e o ponto principal do marcador negativo é que ele tem que trazer uma recompensa pro cachorro. E ele tem que, além de trazer a recompensa, inviabilizar que o erro ocorra. Por que que um Border Collie tende a não funcionar, Cléber? Porque a rotina de Border Collie tem que estar muito em dia. E a rotina de qualquer cachorro muda conforme as fases de vida. E sendo um Border Collie, um cachorro sensível como é, cada fase de vida, a mudança da rotina precisa ser mais pontual. Ela precisa ser mais assertiva. Ela não pode demorar muito pra ter a sua adequação. Se essa rotina não tem a adequação que esse indivíduo espera, quando eu entro com o marcador negativo, essa informação que deveria representar ameaça ou oportunidade, ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque aquilo que ele visualizou, olhou pro cachorro, mexeu a orelha na direção do cachorro, tende a produzir um valor pra ele muito maior do que essa potencial ameaça ou uma potencial oportunidade. Entende esse ponto? Então, a rotina precisa funcionar. Do contrário, o marcador negativo não vai trazer o resultado que você espera. E, principalmente, eu já te expliquei como eu uso o marcador negativo em poucas palavras, porque as pessoas não sabem usar o marcador negativo. Entra com o marcador negativo, o cachorro atende ao marcador negativo e não é recompensado por isso. O que é o mesmo erro que a maioria das pessoas comete ao fazer o comando vem. Fala vem toda hora. Às vezes, até vem pra tomar remédio, vem pra dar banho, coisas que o cachorro sabidamente não gosta. Você sabe que o seu cachorro não vai ser você, mas o tutor sabe que o cachorro não gosta de tomar banho. Ouve o comando vem, atende ao comando vem. Consequência de atender ao comando vem é uma coisa que ele não gosta. Outro uso inadequado do marcador negativo é o quê? Chamar o cachorro pelo nome no momento que ele quer uma outra coisa. Chama o cachorro pelo nome, não recompensa, e aí traz uma consequência ruim pro cachorro. Às vezes até uma briga, uma punição, um monólogo, né? Para de fazer isso, já te pedi para fazer isso. O cachorro atendeu ao nome, devia ser recompensado, ao invés disso é punido, né? Então, esse tipo de utilização do marcador negativo da forma correta, como eu acabei de explicar aqui, é o que deveria acontecer também pra um comando vem ou quando você chama o seu cachorro pelo nome. Então, me diz aí também, né? Aproveita o campo de comentários, já tentou usar o marcador negativo e percebeu que não funcionava? Já tentou usar o não e percebeu que não estava funcionando? Entendeu agora por que não estava funcionando? Deixa aí nos comentários, divide a tua experiência aqui comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esses vídeos, não só sobre Border Collie, pelo amor de Deus, mas os vídeos do canal, de modo geral, não todos, mas a maioria, espero, estejam te ajudando aí a entender melhor o seu papel como tutor, o seu papel ao prover as necessidades básicas do seu cachorro, as necessidades básicas têm que ser funcionais, não podem ser desfuncionais. Então, me deixa saber se os vídeos estão te ajudando. Campo de comentários ou pelo menos dá um joinha aí, já vai ter grande valor aí, já ajuda o vídeo a ganhar mais visibilidade pro algoritmo do YouTube e vem mais gente aqui pro canal pra aprender sobre cachorro e, quem sabe, não, nos próximos 10 anos a gente não consegue transformar a cultura pet no Brasil. Cara, o sonho é poder entrar com a Orange em qualquer lugar, sacou? Muito massa, como se a gente estivesse na Europa, né? Seria muito incrível se pudesse acontecer. Só vai acontecer se você compartilhar esse vídeo, deixar o joinha, comentar, se inscrever no canal, fazer isso aqui bombar! Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri